E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, eu vou estar trazendo a notícia um pouquinho atrasada, vai. Não é tanto, mas me perdoem porque eu estava sem notebook para gravar vídeos e ficou muito vídeo acumulado na fila aí. É tanto que eu estou lançando vídeo pra caramba. Então me perdoem pelo atraso da notícia, mas antes tarde do que nunca. Hoje eu vim anunciar que o polêmico jogo Payday está vindo para os mobiles. Isso mesmo, ele foi anunciado na E3 2006 e chegará com o seguinte título, Payday Crime War, onde o mesmo terá um foco online e PvP. Esse jogo é um jogo bem controverso, que o foco dele é assalto a banco. Isso mesmo, você é ladrão e tem que assaltar o banco. Quer coisa melhor do que isso, ser o vilão da história? Quem não quer ser vilão? O jogo foi originalmente lançado para a Playstation no dia 18 de outubro de 2011. Então, ele demorou, né? 2011, 2016, mas assim, antes tarde do que nunca, como eu disse. E é muito bom saber que esses games estão vindo para os mobiles, porque são títulos de renome e marcaram época. Então, vamos esperar ainda. Não teve muitas informações vazadas. O que vazou foi as screenshots, que foi legal. Os caras falaram, meu, não vou nem fazer cerimônia. Toma aí, ó. É assim que vai ser o jogo. E você pode ver que, meu, tem detalhes gráficos lindos. O jogo promete ser bem fiel ao que teve na época lá do Playstation 3, lançado em 2011. E essa notícia, ela tem como fonte a página Coruja Mobile. Isso mesmo, os que já curtiu essa página, conhece? Meu, a página do Facebook aí. Que, meu, sucessagem, os moleques são muito bons de informação. E a gente montou uma parceria, canal e página. Isso mesmo. A gente já vai ultrapassando fronteiras aí. Não são mais só parcerias de youtubers e youtubers. Agora são páginas com youtubers. Isso mesmo, a união aí do mundo mobile. Então, vou estar deixando o link para vocês curtirem a página aqui na descrição. E eu recomendo, é uma página que eu uso bastante como fonte de informação para os meus vídeos. Trazer esse conteúdo bonito para vocês. Se vocês gostaram dessa notícia, cara, já lasca aí o botão no like. Se inscreva e ative o sininho para receber postagens delivery. Acabei de postar, você já vai receber a notificação. E vai comentando aí se você já jogou o Payday ou nunca jogou. O que você espera desse jogo aí? Tá empolgado? Fala pra mim, fala pro tio. No mais é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou, fui e piu.